Chegamos ao fim da rodada 23, agora é fazer aquele balanço que a gente sempre faz por aqui. Como que ficaram os resultados, quem foi o destaque dessa rodada, na minha opinião? Você também vai deixar a sua também nos comentários. Então vamos falar um pouco mais dessa rodada que teve um monte de técnica perdendo o cargo. Fala galera, não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Porque se você quer ajudar que o YouTube divulgue o nosso trabalho, é curtir o nosso material. Se você curtir, muito bom. Se você comentar então, nossa, melhor ainda, beleza? Vamos falar então sobre os resultados dessa 23ª rodada que começou com Ponte Preta e Operário. Essa partida aqui, o torcedor da Ponte estava bem animado, porque se eu não me engano, já tinha ali 6 partidas que a Ponte Preta não perdia dentro do Moisés do Carelli. E o Operário já vinha em baixa, o time não vinha vencendo, tinha perdido as duas dentro do GK. Então, chegaram o quê? Pô, vai dar certo. Chegaram empolgados. Olha só, o Operário vinha de derrotas dentro de casa, duas derrotas dentro de casa e mais uma fora. Só que aí a Ponte acabou vacilando e sendo derrotada dentro de casa, pessoal. Dentro de casa a Ponte foi derrotada. Gol do Daniel Lima, sabe aquele que saiu lá do Atlético Goianiense, está emprestado para o Operário. O Operário aprontou aí dentro do Moisés do Carelli. Santos e Amazonas. Santos achou que poderia ter vida fácil com o Amazonas, só que não, né? O jogo ficou 0x0 na Vila Belmiro. Um pontinho para cada lado. O time do Santos chega aí à terceira partida sem saber o que é vencer. O Amazonas, terceira partida sem saber o que é ser derrotado. Estão vivendo aí momentos diferentes dentro da competição. Torcedor do Amazonas, feliz da vida, né? Torcedor da Onça Pintada, principalmente porque tem o Luan Silva que está vivendo uma grande fase. O time parece que deu aquela encontrada na Série B, né? E começa até ali, por exemplo, está na primeira página da tabela, né? Por que não sonhar, né, Onça? Claro que o primeiro objetivo é ficar na Série B, chegar ali aos 45 pontos. Outro time que aprontou na rodada, ou não, né? O time do Ituano vem muito forte dentro do Novelli Júnior, né? Foi essa época que a gente falava assim, ah, o Ituano é bônus, né? Pelo contrário, dentro de casa, o time do Ituano, olha aqui, se nós formos ver aqui, ó. O time não perde desde a partida para o Paissandu lá em junho. Então só aí, ó, já são 5, 6 partidas sem perder dentro de casa. Dentre essas, 3 vitórias e 3 empates. Já sabia que esse Ituano ia dar trabalho quando empata ali com a América, empata com o Vila. Então o Ituano parece que está entrando nos trilhos. Tem que ficar ligado ali os times que estão um pouquinho acima do Z4. Vila Nova e América, né? O Vila dentro do Oba é um perigo, né? Esse time do Vila dentro do Oba, você está doido. Esse ano de 2024 mesmo, se eu não me engano, perdeu apenas uma vez, né? E venceu mais uma com golaço. Não, mas não foi qualquer gol, não. Foi golaço do Eric Davies. O Eric Davies, se você não sabe, é uma curiosidade aqui. Ele é capitão da seleção do Panamá. E ele estava na última Copa América, né? Como lateral esquerdo do time panameño. Acho que é assim, né? Então aí, Vila Nova vencendo dentro do Oba. Parabéns, né? Ao time do Vila que entrou dentro do G4. Já já nós vamos ver aqui a classificação juntinhos. Já o América, né? Inclusive demitiu o treinador. Então o Vila fez uma vítima aí. Cauã de Almeida não é mais treinador do América. Curiosidade, o América é um dos times que mais empatam na Série B, juntamente com o Paysandu. E aí acabou a paciência da diretoria e falou, Cauã, tchau, abraço, até a próxima. Estamos trazendo um cara novo, né? E aí, mexeu, mexeu, mexeu e trouxe um cara velho. Trouxe o Lisca, né? Pra tentar fazer o mesmo trabalho que fez em 2020, quando o América subiu na vice-colocação, né? Com a mesma quantidade de pontos naquela época da Chapecoense. Falando em Chapecoense, vamos falar então de Chapecoense contra o CRB. Esse jogo ficou 0x0. Um jogo bem abaixo do que nós, né? Esperávamos aí dentro da Arena Condá. E o CRB que já vinha pressionado, né? Essa semana acabou o desfecho aí entre Daniel Paulista e CRB. Por causa desse empate? Não. Já, já vocês vão entender. Paysandu e Mirassol 0x0 também. Detalhe, foi na Curuzu, né? Havia-se uma grande expectativa de vitória do Paysandu, que chega aí ao sétimo jogo sem saber o que é vencer. O torcido, inclusive, tá colocando pressão pra cima do Hélio dos Anjos. E também, né? Uma curiosidade é que teve estreia do Johnny Gonzalez, o colombiano, né? O time do Paysandu e o time do Mirassol estavam bem mesclados aí com falta de atletas, suspensões e lesões. Ceará e Novo Horizontino, jogão, né? Lá na Arena Castelão. E o Ceará venceu o líder. E não é qualquer líder, tá? Novo Horizontino estava a 12 partidas sem saber o que era uma derrota. E aí o Ceará com Saulo Mineiro foi lá e ganhou a partida. Um gol de pênalti. Inclusive, esse jogo aí, eu fiz o pós-jogo dele. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Brusque e Sport, mais um jogo que fez vítimas, né? Jogando na ressacada, o Brusque venceu o Sport com um gol no primeiro tempo. Gol do Diego Matias, né? Ele fez um golaço, um tapa lá no canto, tinha uma chapada lá no ângulo. Matou o goleirão Kaique França. Resultado 1x0 para o Brusque. O Sport chegou a terceira derrota consecutiva e, inclusive, fez uma vítima. A vítima foi Guto Ferreira. O Guto Ferreira não é mais treinador do time do Sport. Quem está chegando por lá é o treinador do CRB, o Daniel Paulista, tá? Já estão ajeitando aí para pagar a multa. E o Daniel Paulista, que já tinha recebido uma proposta em julho do time do Sport, não havia aceitado. Agora, ao que parece, ele aceitou. Falta o time do Sport pagar a multa para o time do CRB. E Coritiba e Havaí, né? O Coxa volta a competir novamente na Série B. Volta para a primeira página da tabela ao vencer por 1x0 o time do Havaí. Bruno Melo fez novamente o segundo jogo consecutivo que ele marca. E o Coxa chega aí a três vitórias consecutivas. Detalhe, né? O Havaí também estava a três vitórias consecutivas até pegar o Coxa. E todas as vitórias do Havaí foi por 1x0. E aqui também, ó. Todas as vitórias do Coritiba foi por 1x0, inclusive a contra o Havaí. Como diz o outro, de 1 em 1x0 vale os mesmos três pontos. Então, é isso é o que vale, né? Torcida do Coritiba está feliz. Vamos dar uma olhada na classificação. A classificação fica da seguinte forma. Novo Horizontino, 40 pontos. Santos, 39 pontos. Mirassol, 39 pontos. Que empatou. Vila Nova foi um dos únicos que venceram ainda essa primeira página da tabela. Então, um destaque aí gigante, né? Para o Vila Nova nessa rodada. E destaque também para os times do Ceará que venceu, né? Venceu o líder, né? Que estava aí de forma consecutiva a 12 partidas sem saber o que era uma derrota. O América Mineiro que foi derrotado pelo Vila, 35 pontos. O Havaí, sétimo colocado, 34 pontos. Coritiba, oitavo colocado, 33 pontos. O Goiás, nono colocado, com uma rodada a menos, 32 pontos. Esporte, com duas rodadas a menos, 32 pontos. Aí fechamos aí a primeira página da tabela. Operário, décimo primeiro colocado, 32 pontos. O time voltou a vencer. O time da Ponte Preta, fora de casa, né? Como a gente comentou. Após três partidas, né? Sendo derrotado. Então, voltou a ativa aí o Fantasma. O Amazonas vem fazendo aqui um ótimo recorte de Série B, ó. 31 pontos, o time do Amazonas. E é o décimo segundo colocado. Décimo terceiro colocado. A Ponte Preta, com 28 pontos. Ah, detalhe aqui que o Amazonas também está com uma rodada a menos. E o Operário também, tá? Botafogo de São Paulo, 26 pontos. O time do Botafogo voltou a vencer, né? Venceu o Mirasol de virada, tá, galera? De virada foi a vitória do Botafogo na última partida. É porque nessa rodada agora, 23, o Botafogo não jogou com o Guarani, tá? Então, por isso aqui, a gente não comentou ali nos resultados. Passando o décimo quinto colocado, 26 pontos. Empatou dentro da Curuzu. E CRB, 25 pontos. Ligado aqui, ó. Nessa turma aqui, de baixo, que vem, né? Reagindo dentro da competição. O Ituano, por exemplo, dos últimas cinco partidas, venceu três. O recorte do Ituano e do Guarani é o melhor recorte do momento. O Ituano, décimo sétimo, 22 pontos. Brusque, décimo oitavo, 22 pontos. Chapecoense, décimo no ano colocado, 21 pontos. A Chape simplesmente não vence mais, né? Esqueceu o que é vencer, né? O time da Chapecoense completamente perdido aí na Série B. E o Lanterna continua sendo o Guarani, mas saiu lá de 11 pontos e vem aí fazendo um movimento de reação o time de Campinas. Então, esse é o balanço aí da rodada 23. Tivesse que dar aí um destaque, né? Nessa rodada aí, na parte de cima da tabela, eu daria destaque para o Vila Nova, né? E para o Ceará. Ambos conseguiram aí resultados importantes. O Vila se firma ali dentro do G4, distância do Vila. Para o Ceará, que é o primeiro time fora do G4, já são aí de quatro pontos. E um outro destaque que eu daria aqui é para o time do Ituano, né? O time do Ituano que venceu mais uma juntamente com o Brusque. O Brusque venceu o time do esporte, inclusive derrubando o treinador Guto Ferreira. Mas o grande destaque dessa parte de baixo da tabela, pelo momento que vem aí de reação, é o Ituano de Alberto Valentim. Simplesmente o time não perde em casa desde junho, né? Dentro do Novelo e Junho. Se continuar assim, o Ituano é um forte candidato aí para continuar na Série B. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse balanço aí. Um balanço rápido para vocês. Objetivo e direto. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Não deixem de curtir, se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.